Então, a noite vai comer, vai comer. Então, já chega a noite. Eu vou pedir, já sabe que ela vai ficar com ele, né? Vai explicar o aí, mas não, eu sei que eu já falei dele. E ele que venha. Então, eu vou dar o que ela fez com ele e vai dar um negócio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Está me escutando, professor? Estou sim. Está tudo bem. Bom dia, Nicole. Só um instante. Deixa eu pegar um pano aqui para limpar o quadro. O apagador mais está sujando do que limpando. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Pessoal, as notas do simulado ou da prova 1 já saíram, não já? Já, professor. O sinal minha foi muito boa. Tirei 4.5. Os alunos... Eu acho que eu fiz uma bosta. Oi? Eu acho que eu fiz uma bosta. Tá bem baixo o seu áudio. Calma aí. Calma já. Eu acho que eu fiz uma bosta. Acha o quê? Que eu fiz uma bosta. Por quê? Comi cana com aparelho. Ai, tá muito... Estou não ouvindo, não. Comi cana com aparelho. O que foi que houve com você? Comi, cana com aparelho. Ah. Tá bem. Vem cá, gente. Aqueles alunos que eu tinha perguntado sobre os e-mails da justificativa da prova. O que aconteceu com a nota de você? Ana Beatriz Menezes, está aí? Ana, sua nota saiu em matemática? Eu ainda não vi meu boletim. Dê uma olhadinha aí. Não precisa me dizer. Apenas me diga se saiu ou não. Ok. O meu saiu com oito. Eu levei um oito. Oi? Os viajados que se mudam. Eu tirei oito. Não vou ficar sem celular aqui. Eu tirei oito e sete. Oito e sete. Oito e sete. Oito e sete. Giovana, seu áudio está ligado. Você pode desligar seu áudio, por favor? Talvez. Só se você pedir por favor. E eu pedir como? É, você não falou nada. Peça, por favor, Giovana, linda do coração. Ah, quer demais já. Professor, muito Giovana, por favor. Tio, eu vou fazer isso. Vou ver quando eu terminar a aula. Não consegue fazer isso não, né? Eu só queria saber se você tinha nota ou não. É por causa que eu estou coisando pelo meu celular, mas não está indo. Depois eu vejo. Pronto. José Alves, está por aí? Ô, tio, não tem José Dantas? José Dantas? Tio, então você conseguiu coisir a minha prova? Não. José Dantas, tio, né? Era isso que eu estava querendo saber. Se você apareceu com nota ou não no sistema. Ok, então, viu? Eu vou ver depois de tarde, por causa que agora está tendo aulas. Eu acho que não está coisando. Mas de tarde eu vejo. Pronto. Beleza, beleza. Tá bem. No caso, as duas Marias aí, né? Que respondem como Maria Selma. Não, no seu caso não. Eu só estou querendo saber os alunos que ficaram sem corrigir a prova. Como é que ficou a situação? Porque se já saiu do sistema, significa que todos os recursos, os tempos, todos já se decorreram. Enfim, no seu caso, não. Vamos lá. Vamos para o aula de hoje. Vou fazer aqui a chamada de vocês. Não, eu vou ver. Eu vou ver depois, por causa que eu estou... Não. Então, já vou dizendo, presente. Estou aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos para a chamada. Maria 17 Ana Beatriz Vendês já respondeu Ana Beatriz Rodrigo já falou também Fabrício Está aí presente Fabrício Gabriel Rodrigues Gabriel Rodrigues também não responde Giovana já está aí João Guilherme João Guilherme Professor eu estou aqui Mas é porque às vezes Meu áudio fica bugado Não sei o que está acontecendo Mas eu peço Fica dizendo assim Não existe microfone Ah João Pedro Não sei o que está acontecendo não João Pedro João Pedro pautou? José Alves José Alves Júlia Ferreira Júlia Ferreira Leonardo Araújo Presente professor Presente Luiz Gustavo Luiz Gustavo Luiz Gustavo Maria Lene Maria Vitória Já está aí no chat Luiz Gustavo Já falou Pedro Leonardo Pedro Leonardo Eu sou Ele está presente Pronto Espera aí Estou aqui Mais uma Da vez Então sou a Helena Está presente Está bom Rosane Presente professor E Sara Presente Pronto Vamos lá gente Paramos na página 95 No exercício Eu cheguei a fazer Alguma questão aí Algum item da primeira questão Vamos fazer todo o resto aí Não tem problema não Vamos lá Deixa eu voltar aqui para a câmera Que página Tio? Oi? Que página? 95 Ok Ok E aí Ok E aí E aí E aí E aí 9,5, Nicola. 90 e 5. 90 e 5. 90 e 5. 90 e 5. Como é que é? Você assiste TV Atalaya? Olha, TV é raramente, viu? Meu Deus. Raramente. TV é muito raro. Uma vez ou outra, assim, algum telejornal. É só você assistir sábado às duas e meia. Eu também, raramente assisto TV. Mas o que foi, Giovana? O que é que tem pra ver? Tá muito baixa, pô. Eu não tô ouvindo você direito, não. Ai, Fetio. Calma aí. Tá conseguindo escutar agora? Melhorou. Mas não tá boa, né, não. Qual foi? Ô, Médio, deixa eu ver. É que merda ali só. Então, não lembro. Eu vou digitar no chat. Pronto. Digita no chat. Obrigado. 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 Pronto, vamos lá. Então, como eu tinha dito, a questão da multiplicação de fração, basta você multiplicar o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador, ou seja, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Não importa quantas frações você tenha. Mas esse tem alguns. Então, tio, aquele 2 vezes 2 é quase baixo e 2 vezes 1 é 2. É isso? É, vamos lá. Lembrando que aqui embaixo desse 2 que é inteiro tem 1 embaixo, implícito. Então, vai ser 2 vezes 1, 1 vezes 2. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Nesse caso, opa, copiei errado ali, não é 1, 2 não, é 1, 5. Pronto, e 1 vezes 5? 5. Só isso. No B, lembra? Você tem aqui um número que é positivo, com outro número aqui que é negativo. mais com menos, é menos. Então, aqui, a mesma coisa. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 9, 9. Nesse caso, gente, dá para simplificar. Você pode simplificar esses dois por 3. 2 vezes 1, 10. Como vai dar a conta? 2 textos como sendo a resposta. Na letra C. Um que é positivo, com outro que é negativo. Menos. 1 vezes 2. 2. 5 vezes 3. 15. Nesse caso, não dá para simplificar. Na letra D. Menos por menos. Mais. Lembrando que esse sinal positivo aqui é facultativo. É obrigatório, é só o negativo. Então, 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. Você tem 10 dividido por 10. Então, olha. É 1, a resposta. Na letra E. Mais por menos. Menos. 10 vezes 7. 70. 10 vezes 7. 70 também. 70 dividido por 70. É 1. Então, minha resposta vai ser 4. Menos. 1. E, por último. Letra F. 1. 1. 2. 1. 2. 2. Pronto. Vamos lá. A mesma coisa. O que é que temos aqui? Mais por menos. Menos. 8 mais 1. 8. 5 vezes 16. 80. 80. Pronto. Nesse caso aí, eu posso simplificar por 8, né? Então, vou botar aqui, ó. Por 8. Como é que fica? Menos 1 décimo. E tá aí o besterol que é a multiplicação, gente. E a multiplicação direta é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, tá? Aqui nesse caso, tivemos dois termos, né? Dois fatores, digamos assim. O primeiro e o segundo fator. Mas se você tivesse um terceiro, um quarto, um quinto, não importa. Desde que seja multiplicação, você considera o respectivo jogo de sinais pra saber o sinal. Mas essa sempre assim, o de cima, o de cima, o de baixo pelo de baixo, tá? Não importando a quantidade. Aqui só tivemos dois, mas podia muito bem ter um terceiro. Suponha, aqui na letra C, que aqui no caso fosse vezes 2, 15 avos. Então, como é que seria? 1 vezes 2, vezes 2. E 5 vezes 3, vezes 15. Acabou. Do mesmo jeito, tá? Bem simples aí o... A primeira. Alguma dúvida? Pronto, posso apagar? Pronto, posso apagar? Vamos, escreva o inverso dos números racionais a seguir. Então, na letra A, eu tenho menos dois quintos. Letra B, eu tenho mais quatro terços. Letra C, eu tenho menos um sexto. Letra D, eu tenho menos vinte e onze avos. Letra E, eu tenho mais um décimo. Letra F, eu tenho menos zero vinte e cinco. Beleza? Ótimo. Parabéns. Eu fiquei tão que não errou nada aí no exercício, né? Pronto. Nessa questão, gente, de simplesmente dizer o inverso, basta você escrever o contrário. Trocando de posição o numerador com o denominador. O sinal se mantém. Você simplesmente só troca os números de posição. Então, se aqui é menos dois quintos, vai ser menos cinco meios, tá? Só isso, só inventei. Então, se aqui é mais quatro terços, você vai ter três quartos. Se você tem menos um sexto, vai ser menos seis sobre um. Só que isso aqui, né, gente? Seis dividido por um, nada mais é do que menos seis. Tá certo. Pronto. Menos vinte sobre onze avos vai dar menos onze vinte avos. Aqui, né, lembrando, isso aqui na forma de fração, gente, ele é assim, ó. Um décimo, né? Então, se é para escrever o inverso, vai dar quanto? Dez sobre um, tudo bem? E a mesma coisa de dez. Só chamar a atenção. Então, isso aqui não é igualdade, não. Ele está escrevendo errado. Tem que ser que isso aqui, né? Pronto. E na letra F, temos o quê? Menos vinte e cinco centésimos. Tá? Pronto. Agora, vamos escrever o inverso, vai dar quanto? Cem, opa, esqueci o sinal. Menos cem vinte e cinco avos. E aqui dá para simplificar. Cem dividido por vinte e cinco, eu tenho menos quatro. Pronto, aí a resposta. Só isso, gente, é só inverter, né? Quando estiver nessa forma de decimal, vocês, se tiverem dificuldade, basta que vocês reescrevam em forma de fração e com ela você faça a inversão entre os homens. Alguma dúvida? Ô, professor. Oi? No caso, vai transformar em fração, mas substituir que aí vai... Então, quer dizer que o zero quiser naquela conta. Não estou entendendo. Pode falar, Guilherme. Não, deixa eu te falar, professor. Pode falar. Alguém? Eu sou mulher, gente. Eu sei que você é Bia, eu sei. Não, porque você falou gote. Vai lá, pode falar. Foi. Estou me chamando de... Foi? Sim, entendeu? Naquela conta, você transformou o zero em um dez, não foi? Não, aqui é um décimo. Um décimo. Um décimo. É você ter um dividido por cem. Isso. Eu só fiz escrever um décimo em forma de fração. Ok. Então, agora, escrevendo em forma de fração, eu peguei e inverti. A mesma coisa aqui. Você tem vinte e cinco décimos, ou centésimos aqui. Então, vinte e cinco centésimos em forma de fração é vinte e cinco sobre cem. Tá? Pronto. Com essa fração, aí sim que eu inverti. Tá bom? Entendi. Entendi. É pela quantidade de número, né? Também. Tipo... Para você escrever em forma de fração, só para lembrar, você considera o número sem a vírgula, no caso, se você tem zero vinte e cinco, ele sem a vírgula, fica apenas vinte e cinco. Concorda comigo? Concordo. Quantos números tem atrás da vírgula? Quantos organismos? Então, vai ser a quantidade de zero. Exatamente. Então, se por algum motivo você tiver uma situação como essa aqui, você escreve esse número sem a vírgula, que é apenas o quatro. Não tem sentido você escrever zero quatro, né? E você tem quantas casas aqui atrás da vírgula? Você é apenas uma, então divide por dez. Tá? É uma das possibilidades. Aqui você pode até criar uma fração simplificada, dividendo aqui por dois, né? Que daria dois quintos. Mas, no meu caso, aqui já é suficiente para você transformar para a fração. Agora, se eu tivesse uma situação como essa, um vírgula a vinte e cinco, e eu quero transformar em fração, a mesma coisa. Vou fazer sem a vírgula. Sem a vírgula, vai dar cento e vinte e cinco. Quantas casas eu tenho atrás da vírgula? Duas. Então, dá cento e vinte e cinco sobre cem, tá? Pegou a dica? Professor, esse assunto até é fácil, né, professor? É muito fácil, rapaz. É muito fácil. Tipo assim, você pode ter, vamos supor, na letra F mesmo, você tinha 0,25. Você botou vinte e cinco, bota as duas casas decimais que estão depois da vírgula embaixo, forma um cem, depois inverte e... Isso. Então, quando se tratar de fração inversa, é só você trocar as coisas de posição. Trocou, tchau. Só isso. Agora, tome cuidado se vai precisar simplificar, tá certo? Se vai precisar deixar na forma irredutível. O que é isso? Simplificar até o máximo. Nesse caso aqui, já está. Não tem o que fazer. Eu não posso simplificar por dois, por três, por nada. Não dá. Aqui também não dá. Nesse caso, beleza. Porque você tem aqui seis dividido por um. Seis dividido por um é seis. Como aqui era negativo, permanece menos seis. Aqui não pode simplificar. Afinal, onze é primo, né? Só vai por onze. Aqui é aquela questão de converter. Vamos supor, se por algum motivo eu tivesse dado isso aí, para você escrever na forma inversa, o que é que você tinha que fazer? Transformava para a fração, como a gente fez feito aqui, e depois você invertia. Que daria quanto? Dez quartos. Só que no simulado, eu não colocaria a resposta como sendo dez quartos. Eu colocaria dez quartos na forma irredutível. Quer dizer, simplificado ao máximo. Qual é o maior divisor comum aqui entre dez e quatro? Não seria dois? Não é o maior número que dividiamos? Então, você vai e diz, olha, vai por dois. Que dá quanto? Cinco meios. A resposta que vocês iriam encontrar no simulado seria isso aqui. Tudo bem? Cinco meios. É só vocês observarem. É simplesmente inverter. Mas lembre-se como é que escreve de decimal para fração. E lembre-se que quando se trata de fração, normalmente ela estará escrita na sua forma irredutível. Tá bom? Preste atenção para não arrar para o bobagem. Posso apagar? Eu peço um instante. Eu peço um instante. Eu peço um instante. Então, me questiona. Disse que pode. Mas bora ver. Todo mundo concorda que pode ir? Ah, não, pera. Mária me diz, pare. Aí agora pode. Que pode. pode para todo mundo se pode posso apagar então né gente posso apagar vamos lá, vamos para a terceira questão terceira questão é fazer a divisão desterol também terceira é que eu tenho letra A menos três oitavos letra C vamos lá, vamos nessa quando se trata de divisão o que eu falei basta multiplicar cruzado multiplicou cruzado você tem essa resposta porque o que é que fala a definição fala que você deve multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja no pé da letra ele pede o seguinte que você mantenha a primeira e multiplique pelo inverso da segunda inverso a gente já sabe né percebeu mantenha a primeira e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda pronto montou aí você vai multiplicar normalmente o de cima com o de cima o de baixo com o de baixo nesse caso você tem menos por menos dá mais três vezes nove vinte e sete oito vezes um oito tudo bem? não dá pra simplificar isso você vai multiplicar pelo inverso da segunda da mesma forma como você inverteu na segunda questão você vai inverter em qualquer caso semelhante então por que que eu falo que multiplique cruzado? porque observe se fosse pra você multiplicar cruzado você simplesmente pegaria três vezes nove que daria vinte e sete sobre oito vezes um que daria oito não daria a mesma coisa? e te pouparia o trabalho de estar escrevendo isso aqui mas aí você faz do jeito que você achar mais fácil porque repito na questão do sinal que é uma coisa que vocês tem que prestar atenção é só você fazer o jogo de sinal se é multiplicação ou se é divisão jogo de sinal sinais iguais é positivo sinais contrários é negativo então se você está com dúvida no sinal é só pra dizer esse é positivo esse é negativo menos acabou aí você multiplica cruzado o que é multiplicar cruzado? é você pegar oito vezes vinte e sete que dá duzentos e dezesseis vezes nove vezes quatro que dá duzentos e dezesseis só isso é melhor do que você está reescrevendo tudo isso aqui multiplica cruzado ou seja os extremos depois os meios lembra dos extremos e meios que a gente atribuiu nomes a cada um só que nesse caso chama atenção de que você tem uma fração que é possível simplificar nesse caso você tem duzentos e dezesseis dividido por trinta e seis opa ele é múltiplo de seis então eu posso sim dividir duzentos e dezesseis por trinta e seis que vai dar seis então dá menos seis tá é aquilo que chamamos de fração aparente aquela que parece ser fração mas não é tá bom parece mas quando você divide você observa que ele na verdade é um número inteiro negativo tá mas aí o que é que vocês preferem desse jeito ou desse jeito vou fazer o restante pelo que jeito gente pela letra aberto beleza vamos lá mais com mais é mais sete vezes dois quatorze quatro vezes sete vinte e oito eu posso simplificar claro deve observe que os dois é quatro pelo menos por isso vai né por dois só que nesse caso eu também chamo a atenção de vocês vinte e oito ele é múltiplo de quatorze seria quatorze vezes dois então por que que eu não divido todo mundo logo por quatorze e me livro logo disso né eu poderia sim gente fim passo a passo vai por dois vai por vai por sete enfim poderia mas se você quiser ir direto você já observa que com quatorze eu já teria quanto no meio se você quiser fazer passo a passo como é que seria se você tem quatorze vinte e oito você pode simplificar por dois que é mais fácil que você observar já que os dois é quatro vai por dois então daria quanto sete e quatorze aí você vai por dois de novo não sete não é quatro vai por três também não vai por cinco não vai por sete vai o sete daria um meio observe que aqui eu dividi por dois e observe que aqui eu dividi por sete dois vezes sete quatorze por isso que eu dividi direto por quatorze porque eu já vinha daqui direto pra tá tá vocês façam o que vocês acharem mais fácil e por último letra D temos aqui ó menos com menos mais doze vezes cinco sessenta e cinco vezes seis trinta observe sessenta por trinta ele na verdade não é uma fração né aqui eu chamo de fração aparente parece sessenta dividido por trinta é dois então ó dois positivos muito tranquilo aí muito fácil é isso sossegado muito fácil muito fácil muito fácil pronto eu vou fazer aqui uma palhinha da quarta questão gente por conta do tempo tá a gente tem a prova na semana que vem e a gente tem cinco alas ao longo dessa semana eu quero deixar pelo menos umas duas pra gente fazer revisão deixa eu ver aqui tem um pode ter as aulas que estiverem mais perto tipo mais perto pra próxima semana é eu quero trabalhar com vocês amanhã e quarta-feira na quinta-feira temos duas aulas eu acho que na quinta-feira eu faço a revisão com vocês tá bom na quinta-feira duas aulas então vamos pra quarta questão aqui rapidinho vou fazer uma com vocês e vocês fazem o resto não posso apagar só temos três minutinhos aí pra acabar o horário o restante desse exercício não vai dar tempo pra ainda não corrigir eu não terminei de fazer todas as questões viu Maria pra gente resolver conta explicando a gente perde um tempo considerável no processo então ele fala completa as operações com os números nacionais que estão faltando na letra A ele deu o que? ele deu um valor desconhecido que dividido por menos no meio ele tem quanto? dá igual a quatro pronto tá aqui então o nosso papel é descobrir quem é esse danado aqui quem é esse número então como é que a gente vai fazer como a gente vai fazer literalmente multiplicando a gente quando divide a gente não faz o processo inverso fazendo uma multiplicação então é do mesmo jeito do mesminho da mesma coisa desterol então observe você sabe que se eu multiplicar tanto o primeiro termo por quatro ele vai dar isso da mesma forma que se eu pegar esse segundo e multiplicar por quatro ele também vai esse é só multiplicar então vamos lá comigo aqui você tem o que? menos com mais repito estou multiplicando com os dois menos com mais menos significa que esse número aqui ele é negativo e observe que é uma verdade por que ele tem que ser negativo porque se ele fosse positivo mais com menos aqui teria que ser menos quatro então a única possibilidade possível aí é que ele também seja negativo não é verdade? então repito menos com mais menos quatro vezes um quatro lembre-se que aqui também tem um embaixo dois vezes um dois vezes um dois pronto já achei o meu número menos quatro sobre dois menos quatro meios se é menos quatro meios eu posso simplificar simplesmente vídeo